O Papa Francisco pediu hoje o fim do ódio da intolerância e da violência no Brasil a quatro dias no segundo turno da eleição presidencial disputada entre Jair Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. Peço a Nossa Senhora Aparecida que proteja e cuide do povo brasileiro que o livre do ódio da intolerância e da violência. Pediu o pontife aos presentes na Praça São Pedro. A ONU advertiu hoje que os compromissos internacionais sobre o clima estão muito longe de responder ao objetivo do Acordo de Paris de limitar o aquecimento global a 1,5 grau Celsius, a menos de duas semanas da COP27. Os efeitos da mudança climática foram sentidos como nunca em 2022, com muitos países afetados por secas, grandes incêndios, ondas de calor, inundações e outros desastres. O presidente Vladimir Putin participou hoje de um treinamento das forças de dissuação nuclear russas, depois de reiterar suas acusações de que a Ucrânia está preparando uma bomba suja. Kiev nega qualquer intenção de usar tal arma e seus aliados ocidentais temem que tais acusações sigam de pretexto para a Rússia escalar o conflito ou usar armas nucleares.